Não, não foi bom o que ela fez. Tinha a opção de vir e ela não quis. Tem que aprender a assumir as consequências dos seus atos. Ué, vai ver que hoje ela acordou de mau humor. Mas eu prefiro fazer as pazes com ela do que ir ao cinema. Tem certeza? Sim, tio. É justo. Eu não me importo. É sério. Prefiro... Tá bem, bebê. Obrigado. Não gostou do banho, né? Mas está bem melhor agora. Nós ficamos arrumadinhos. Estão vindo. Viu, Tomás? Ela veio com uma menina bonita. E eu não gosto nada disso. Como disse que se chamava? Aline, Luana... Alessandra. Agora que chegou o amor Cuida bem dele pra sempre A hora que chegou a ir ao céu Que cachorro bonito É o Tomás Tomás, vem cumprimentar Por favor, preciso que localize o doutor... Não é possível que ninguém saiba Já sabe o que posso fazer Oi, doutor. Como está? Em que posso ajudar? Espero que nesse escritório alguém possa me explicar por que ainda tem um velho morando na minha propriedade Um velho? É sim, o... Senhor Montes Julián Montes Por que esse velho ainda está lá? Eu pensei que vocês iam tirar todos das casas Tem razão, mas olha, não se preocupe Eu vou falar com o Afonso pra resolver isso o quanto antes Pois diz pra ele que eu quero que tire esse velho o quanto antes e que derrubem tudo Estou pagando antecipado e bem Diga ao doutor Lastra para desocupar os meus terrenos por completo E que não fique uma só parede de pé Sim, senhor Eu gosto muito do seu cachorro e também do nome dele Tomás é engraçado É só um nome É, mas tem muitos E esse cachorro tem mesmo cara de Tomás Dá pra ver que ele é esperto Não sei Como você pode ver, eu trouxe mais comida porque amanhã eu estou de folga e não posso vir Então vai ter que durar dois dias Não se preocupe, Lola Garanto que vai dar até pro meu amigo, obrigado Não, não se preocupe Isto não é pro Tomás, isto é só pra você Isto é comida pra Tomás Tem ossos e frango Um pouquinho de tudo Ele vai gostar Eu não estava falando do Tomás Fala do velhinho Ele quase não tem nada pra comer também Que velhinho? O seu Julián Ele foi o único que ficou em casa Só que disseram que de qualquer maneira vão derrubar tudo Espero que não machuquem ele Ele tem problemas E está sozinho Mas toca piano muito bem E também pinta quadros É rabugento Mas eu acho que é porque precisa gostar de alguém Então eu tenho que ajudar Ai menino, sozinho não vai dar Eu vou ajudar, Lola Está bem Tá bom, mas é só o velhinho Porque é ele quem precisa Siga cá, não se preocupar Eu vou dizer Agora o difícil é ele aceitar a ajuda É muito orgulhoso Acho até que é pior do que eu Pelo amor de Deus Mais orgulhoso do que você Não, não acredito Mas é verdade Ainda há pouco O senhor quis dar dinheiro a ele Seu Julián jogou tudinho no lixo Não gosta de viver de favores Só por isso eu gosto dele Porque tem um gênio forte Mas você vai convencê-lo a aceitar a comida Vou O Tomás e eu vamos dar um jeito de fazer ele entender Afinal, basta a gente dar uns bons pentelecos nele Não é, Tomás? Está bem Vamos, menina Porque se descobrirem que saímos Vamos levar uma bronca Tchau, Daniel Tchau Vamos, filha Vamos Vamos Minha razão Agora que chegou o amor Cuida bem dele pra sempre Agora que chegou a ilusão Que nunca amagou em um coração Anda, Bibi Vai fazer as pazes com a Alex, tá? Isso é o que eu mais quero, tio Você vai conseguir E vamos nos divertir bastante Eu pego a sua mochila e ponho no quarto da Alex, tá? Sabe de uma coisa? Você é demais! Tá bom! Tchau O que é isso aqui? 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 Dinheiro a gente nunca joga no lixo.